Olá pessoal, vocês estão no canal Dr.Geração, sempre ligadinho aí nas nossas dicas E a dica de hoje pessoal, vai para uma lavadora Consul, tá? Essa é uma CWH, capacidade 12kg A reclamação do cliente é que a mesma não está centrifugando Então ela está funcionando aqui, o motor, eu tirei a proteção aqui E vou mostrar aqui para vocês, olha Como vocês estão vendo, o motor está funcionando, tá? Sem problema nenhum Mas a transmissão, olha Muito pesada pessoal Aí você diz, mas e aí doutor? E aí, alguma coisa caiu dentro do cesto pessoal? Provavelmente Porque é uma máquina nova e não era para a transmissão estar assim pesada Aí você diz, mas e aí doutor, não é a cinta de freio? Não pessoal, a cinta está leve, olha Então não era para estar com esse atrito todo Então o que a gente vai fazer nessa situação? Eu vou desligar a máquina Vou tirar o agitador E vamos dar uma olhada aí Se não tem alguma coisa Por debaixo do cesto Tá? Eu vou Fazer todo o serviço aqui E vou mostrar para vocês Beleza pessoal? Para tirar o agitador aqui O que é que eu vou estar fazendo? Vou tirar o parafuso do centro Olha para esse aqui Só nisso daqui já dá uma ideia Para a gente De como é que está, né? Isso aqui Provavelmente é tapete, tá? Que solta os fios E vai parar aqui dentro Olha Então vou tirar o parafuso do centro Aqui E vou jogar um pouco de água quente Para amolecer o plástico Aí para a gente estar sacando o agitador Beleza? Então estou aqui pessoal Jogando água quente Aí Dá uma amolecida No plástico E agora o que é que a gente faz? A gente chaculha Chaculha não Chacoalha Olha para isso aqui De um lado para o outro Deixa eu fazer aqui com as duas mãos E o resultado é isso aqui Mas Nem toda vez vai sair, tá? Principalmente Se a cabeça do eixo estiver enferrujada Olha para isso aqui pessoal Olha para isso Deixa eu tirar aqui Aqui pessoal Isso daqui é tapete, tá? Muito cuidado aí Pronto pessoal Eu ergui a tampa aqui Tirei a proteção daqui do tanque O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou soltar os três parafusinhos Que prende o cesto E vou levantar para ver O que é que está segurando O cesto Na hora que a máquina vai centrifugar Está aqui pessoal Consegui tirar os três parafusos Sempre com muito cuidado Para não quebrar, tá? Aí você diz Mas e aí doutor Se quebrar Você tem mais três opções de furo É só arrumar O parafuso que quebrou Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Tirar E Olha para isso aí Está vendo aqui O que eu estou mostrando para vocês? Aí você diz E aí doutor Quer isso aqui Uma onça? Não pessoal Isso aqui Deixa eu ver aqui Está parecendo ser uma saia Ou uma camisola Eita cacete Aí você diz E por onde é que entra Isso daí doutor? Pela abertura pessoal Entre Essa tampa aqui E o cesto Então muito cuidado Na hora de centrifugar Porque essas peças pequenas Principalmente se o tanque Estiver muito cheio Ela acaba entrando Dentro do tanque Através do cesto aqui Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou limpar isso aqui Eu estou gravando aqui Senhoras palavrão Eu estou Vou limpar isso aqui agora Tá? E vou montar tudo de novo E problema resolvido Era só Essa peça daqui Beleza pessoal? Pronto pessoal Problema resolvido Está aqui a máquina Centrifugando Tá? Então muito cuidado Na hora que for Centrifugar as roupas As peças pequenas E muito cuidado Na hora que for Lavar tapete Tá? Para que aquelas Buchinhas Aqueles pelos Não venham Danificar a sua máquina Porque assim Nós técnicos O nosso intuito É de ganhar dinheiro Quanto mais máquina Quebrar Mais a gente Vai estar ganhando dinheiro Então vocês que escolhem Ou Cuida do seu aparelho Ou vai estar sempre Chamando o doutor Refrigeração aí Para a gente Estar ganhando Nosso dinheirinho Beleza? Fica mais essa dica Do doutor Refrigeração para vocês Não esqueça De deixar o seu like Fique com Deus E que Deus te abençoe Tchau Tchau Pessoal